Olá, muito bom dia! Segunda-feira a semana tá começando, muita energia positiva pra todo mundo, viu? Hoje o cotidiano tá muito bacana e nós vamos falar pra você, que é papai e mamãe, sobre os cuidados que vocês devem ter com os filhos no verão. E como está a alimentação do seu bichinho de estimação, hein? Você costuma dar ração a ele ou ele come qualquer coisa? Gente, a alimentação do seu pet é muito importante, até pra ele ter uma vida mais saudável e mais longa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a mulherada por aí, viu? Eu tô falando da menopausa. Eu vou conversar com a ginecologista Libelina Mota sobre o assunto. E hoje tem dica de repelente caseiro, então aproveita, pega o papel e a caneta, senta por aí, porque o seu cotidiano está só começando. Gente, o verão tá chegando e os cuidados com as crianças nesse período precisam ser redobrados. Por isso eu tô recebendo hoje a pediatra com atuação em dermatologia infantil, doutora Isis Luna. Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso cotidiano. E vamos falar para os papais e mamães o que é que eles devem se atentar durante esse período, doutora. O verão é uma época especial, né? Porque traz alegria, é onde as crianças geralmente estão de férias, então elas vão aproveitar muitas atividades ao ar livre, né? Vão aproveitar atividades de recreação, como banhos de piscina, praia, brincadeiras ao campo. Então os cuidados são principalmente em relação a manter o nível de hidratação, porque está uma temperatura mais elevada, então as crianças tendem a perder mais líquido através da transpiração, então elas têm uma tendência maior a desidratar se compararmos com um adulto, por exemplo. Então manter esse nível de hidratação com o aumento da ingestão de líquidos, né? Pode ser água, sucos naturais, evitar os industrializados, água de coco. Se for um bebê que esteja idealmente em aleitamento materno, aumentar o número de mamadas, porque realmente a criança tem uma necessidade maior de manter a hidratação no verão. Outro cuidado importante é a proteção solar, né? É evitar o excesso de exposição solar, já que as crianças gostam e precisam de brincar ao sol, por exemplo, ao ar livre, então fazer a proteção solar adequada, com o uso de chapéus, de guarda-chuvas, usar o protetor solar também. E o outro cuidado mais importante é em relação à prevenção das doenças mais comuns no verão. Então o verão é uma época em que há, por exemplo, a proliferação maior dos mosquitos. E nós estamos, assim, atravessando uma epidemia de doenças transmitidas por mosquitos, que são as arboviroses, né? Há exemplos da dengue, chikungunya e zika. Então evitar a exposição dessas crianças a esse tipo de acidente, que é a picada do mosquito, usando repelentes, roupas mais compridas, porque essas doenças são prevalentes no verão. Outras doenças também estão relacionadas à baixa umidade do ar, porque, além de ser verão, a umidade do ar está bem baixa, então o ar fica mais quente e seco, e aumenta a incidência de doenças alérgicas respiratórias, de doenças provocadas por vírus. Então é uma época em que os alérgicos geralmente docem mais. Devem ficar mais atentos. Então evitar, e isso pode ser evitado também com a hidratação, porque a hidratação, além de manter o corpo mais saudável, mais equilibrado, ele evita também o aumento da incidência de doenças respiratórias. Oi, doutora. Tem pais que têm dificuldades, assim como eu, em dar água para a criança. A minha filha, pelo menos, não gosta de tomar água. Tem que ficar insistindo muito para ela tomar. Tem alguma fruta que a gente possa substituir, ou até mesmo o suco, ele substitui a água ou não? A água, ela é o hidratante perfeito pela natureza, então realmente é o ideal. Mas essa dificuldade de hidratação pela água com as crianças é bem comum. Então eu costumo orientar que, enquanto a criança não consegue ter uma boa aceitação da água, ela pode utilizar frutas mais líquidas, como o abacaxi, a melancia, o melão, sucos dessas frutas também, de preferência sem açúcar, se for possível, e água de coco, que é um hidratante tão bom quanto a água natural, e algumas crianças têm preferência, porque ele pode ter um sabor mais adocicado, mais agradável. A mãe também pode utilizar de alguns recursos, como colocar em garrafinhas diferentes, com canudo, brincar com a criança na hora de beber água, para que ela sinta prazer e alegria naquela atitude. Isso aí pode estimular o desenvolvimento de um hábito pela criança de aceitar a ingestão da água. Doutora, tem uma pergunta aqui da Rejane, ela falou que o filho dela está com brotuejas e que são doenças características dessa época do verão, e ela quer saber o que ela pode fazer para evitar que isso aconteça, até porque incomoda bastante. As brotuejas, como a gente chama miliária, que é o nome médico dessa situação, são lesões de pele bem comum no verão. Ela está relacionada à incapacidade da pele de reter aquela secreção que é o suor. Então, a criança geralmente que tem brotueja é uma criança que é mais sensível ao suor, ao calor, ela soa, ela transpira mais, e muitas vezes ela pode estar utilizando roupas que não permitam essa transpiração adequada, roupas mais quentes, roupas de tecido sintético, faz com que a retenção, o suor fique mais preso, fique mais condicionado à pele. Então, o que é ideal é evitar que este suor, essa secreção exagerada, esteja em contato com a pele da criança, utilizando roupas mais confortáveis, mais arejadas, de preferência de tecidos naturais, como o algodão, dar mais banhos ao dia, e se aparecerem as lesões na pele, as lesões de brotueja, existem tratamentos naturais, inclusive simples, como a aplicação de pasta d'água, e outros tratamentos mais indicados, desde que a criança seja avaliada por um especialista médico, um pediatra ou um dermatologista, que pode indicar um tratamento para as lesões já estabelecidas. Doutora, e quais são as outras doenças mais comuns na pele das crianças durante esse período? No período do verão, a doença cutânea mais comum é a queimadura solar, que é uma doença que a gente considera doença porque ela pode trazer repercussões no organismo da criança, e além do incômodo na pele, que é muito grande. Então, a queimadura solar está relacionada à exposição do sol, à exposição ao sol, principalmente naquelas crianças que têm a pele mais branca, e é muito fácil de prevenir, porque a gente hoje em dia tem até o uso de roupas com filtro solar. Essas roupas são excelentes porque a maioria das crianças aceitam bem o uso dessas roupas e elas protegem. Além de usar roupa com filtro solar, a pessoa deve utilizar o filtro solar nas áreas mais expostas e lembrar de sempre estar reaplicando o filtro solar. Existem filtros solares hoje disponíveis para o uso a partir de dois anos, a partir de seis meses também. Só não existe ainda na indústria os filtros solares para crianças antes de seis meses, né? Então, até os seis meses... É bom evitar o sol, né? É bom evitar o sol da forma que lhe convir. Tá certo, então, doutora. Obrigada. Adorei a nossa conversa, viu? Muito obrigada. Muito esclarecedora. Bom dia e até a próxima. Bom dia para todos. Tchau, tchau. A alimentação balanceada não é só importante para nós, seres humanos, não, viu? Quem tem bichinho de estimação sabe o quanto é importante eles seguirem uma dieta. Até para se ter uma qualidade de vida e evitar futuras doenças. Veja aí. Quem vê a Chica comendo não imagina que ela está de dieta. Isso mesmo. A Pintia, de quatro anos de idade, estava com dois quilos acima do peso ideal para a raça. O sobrepeso foi suficiente para que a cadelinha desse sinais de que não estava bem. Depois que ela fez a esterectomia, aí ela começou a engordar muito. E a gente começou a levantar dificuldades no andar dela. Ela começou a cansar muito em caminhadas. E realmente a gordura. Então, chegou a hora que a gente viu que estava passando do limite. A gente fez os exames, ela estava com as taxas bem alteradas, estava com colesterol alto, igual ao humano. E aí a gente foi e cortou primeiro só o petisco. Aí depois começou a dieta bem pesada. Segundo o médico veterinário Jerônimo Ribeiro, a obesidade nos pets é um problema sério. E a dieta para cães e gatos é planejada com base na tabela brasileira de composição de alimentos. O ideal para eles não usar de jeito nenhum seria alguns alimentos, como a cebola roxa, que não é ideal para usar. Porque ela pode trazer uma toxicidade. O tomate tem uma acidez muito grande que pode causar gastrite. A laranja tem uma acidez alta, pode vir a causar gastrite. Entre outros alimentos. Mas o ideal é não usar esse tipo de alimento, lembrando também que os doces, como bala, pirulito, sorvete, não é o ideal para ser usado para eles, devido à quantidade de açúcar que existe nesses alimentos. E se você acha que dar pães e doces é um gesto de carinho com o seu animal, está enganado, viu? O ideal para eles não usar de jeito nenhum seria alguns alimentos, como a cebola roxa, que não é o ideal para usar, certo? Porque ela pode trazer uma toxicidade, certo? O tomate tem uma acidez muito grande que pode causar gastrite. A laranja tem uma acidez alta, pode vir a causar gastrite, tá? Entre outros alimentos, tá? Mas o ideal é não usar esse tipo de alimento, lembrando também que os doces, como bala, pirulito, sorvete, não é o ideal para ser usado para eles, devido à quantidade de açúcar que existe nesses alimentos. E aqui vai uma dica de quem sabe que não é a tarefa fácil dizer não para um filhinho de quatro patas. Mas que foi muito, muito difícil ver a bichinha chorando, aperreada, com fome, só comendo chuchu. Foi... hoje não mais, mas no início foi bem difícil. Ô Isabel, eu imagino o quanto deve ter sido difícil não atender os pedidos de Chica. Mas é muito melhor a Chica aí super saudável do que Chica doentinha, não é mesmo? Obrigada, viu, querida? Um beijo para você e muita saúde aí para a Chica. Deixa eu mandar um beijo muito especial também para a nossa querida telespectadora, a Elaine, que assiste o nosso cotidiano todos os dias. Muitíssimo obrigada pelo carinho com o nosso programa. Um beijão para você, viu? E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem dica caseira de repelente. e nós vamos conversar também sobre menopausa. Me espera que eu volto rapidinho. Nós vamos falar sobre menopausa, uma fase da vida que eu tenho certeza que muita gente que está me assistindo agora está passando. Mas como lidar com isso, hein? Quem está aqui comigo hoje é a minha querida Libelina Mota, minha querida ginecologista e amigona, que eu adoro conversar contigo. Com certeza. Os bate-papos sempre fluem, né? Pois é, Marcela. Vamos falar sobre esse assunto. Menopausa. Vamos lá. Quando a mulher se depara com esse nome, chega e dá um medo, né? Ai, meu Deus. Menopausa. Eu às vezes costumo dizer às minhas pacientes que elas chegam lá no consultório ferreadas e estressadas. Doutora, eu não quero mais mexer. Minha gente, se lembre da menopausa. Porque não é bom. Pelo menos assim. Eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar se Deus quiser. Mas eu sei que pelo que elas me relatam, a convivência, a experiência que a gente vai tendo não é uma coisinha muito boa. Mas a gente tem tratamento, a gente tem um monte de coisa que pode fazer para melhorar isso. E nós vamos falar sobre isso agora. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. O que acontece com o corpo da mulher que está passando por essa fase da menopausa, doutora? Bom, a primeira coisa que eu acho que elas percebem, eu acho que é o calor. A primeira coisa vem aquele calor, aquelas ondas de calor, os fogachos. Elas relatam assim, doutora, vem uma onda e a gente tem que abrir tudo e se abana e o suor vem e depois vem o mal-estar. E depois elas percebem assim que parece que estão envelhecendo. Dez anos em um. Isso é muito comum elas dizerem. Não dessa forma que estão envelhecendo, mas que estão se sentindo menos feminina, com menos atração para o marido, estão menos atraentes. Então tem uma série de coisas. Mas o que causa a menopausa é porque a gente para de produzir hormônio. O ovário começa a entrar em falência, ele começa a não produzir mais o hormônio como deveria. E aí eu tenho calor, posso ter irritação, fico mais depressiva, fico mais triste. Os maridos têm que ter mais compreensão nesse sentido. A vagina fica seca. Então para ter uma relação sexual fica complicado, não é? Eu posso ter infecção urinária de repetição. É um outro sintoma também importante. A minha pele fica mais seca também, menos elástica, sabe? Mais enrugada. Então tudo isso acontece nesse período da menopausa. Na verdade é assim, a gente chama menopausa porque menopausa é pura e simplesmente a parada da menstruação. Esses sintomas a gente chama climatério. que às vezes eu estou menstruando, mas eu já posso começar a ter essas coisas todas. Ou às vezes eu estou menstruando, mas estou com irregularidade. Ou seja, eu passei dois meses sem menstruar, ou então a minha menstruação está vindo muito. Eu vejo, parece uma hemorragia. Às vezes até as pacientes vão no consultório pensando que é porque está com mioma, porque normalmente se associa mioma a sangramento. Então tem uma série de sinais e sintomas que acontecem nesse período e que muda muito. Porque você vem... A gente sabe que assim, eu costumo dizer que o hormônio é aquele sexapio que a gente tem. Então acabou o hormônio, parece que aquela coisa que a gente tem de chamar a atenção, de ser charmosa, ela vai acabando. E isso causa um certo impacto. Não muito, mas de certa forma causa sim na mulher. Porque ela quer ser atraente, ela quer chamar a atenção, ela quer estar bonita. Às vezes isso não acontece. A pergunta agora é da Aparecida. Ela falou que está com 43 anos e que a menstruação dela já está diminuindo e que ela está sentindo uns calores e anda muito irritada. Ela quer saber se ela pode estar entrando na menopausa, já que ela leu de que se for, essa menopausa veio antes do tempo. Ela pode estar entrando na menopausa, faz parte do quadro clínico. Eu não diria que está antes do tempo, porque a gente tem que saber o seguinte, a menopausa começa a partir dos 45 anos. Então com 43 anos eu estou ali batendo na trave, está bem pertinho. Está quase lá. Faltam dois. Pois é. Então assim, não seria uma coisa, vamos dizer, nem precoce nem prematura. A gente classifica uma menopausa precoce quando ela acontece antes dos 30 anos ou até 30 anos, 30, 31, 32. Eu diria que é uma menopausa com muito cuidado, talvez prematura, vem um pouquinho antes do que deveria. Mas aí a gente tem que tratar, porque uma mulher de 43 anos está no auge. Não disse que é a partir dos 40 que a gente começa? Então aos 43 ela ainda está muito bem. Mas aí a gente pode tentar repor com alguma coisa. Se você tiver uma contraindicação a fazer reposição hormonal, a gente tem os hormônios naturais, ditos naturais, mas aí tem atividade física, hábitos de vida saudável, um estilo de vida adequado à alimentação, tudo isso influencia. E hoje em dia, como você tem falado também muito em longevidade, a questão da alimentação é de extrema importância. Vamos então para outra pergunta aqui. Você tinha falado em reposição, coincidentemente aqui a pergunta da Maria Sônia é sobre reposição hormonal. Ela falou que entrou na menopausa, mas que tem medo de fazer reposição hormonal, porque ela ouviu dizer que dá câncer. Ela quer saber se isso é verdade ou não. Isso é um mito, porque isso aconteceu nos anos 2000. Acho que em 2002 saiu na mídia que foi feita uma pesquisa de muitos anos com as pacientes e que dava câncer. Na verdade, foi feito com um tipo de hormônio sintético que não é adequado para o que a gente tem hoje, etc. E isso ficou muito impregnado na cabeça das mulheres. Uma coisa que a gente tem que saber, hormônio não causa câncer de mama. Não causa. Se ele causasse, eu, você, todas as mulheres teriam câncer, a gente não tem hormônio, até que a gente pare de produzir, a gente tem. Então, não é só o hormônio. Na verdade, ele é um promotor para o câncer de mama. Se eu tiver alguma alteração e eu começar a tomar hormônio, eu posso desenvolver câncer de mama. Mas não é só ele. Então, a gente tem que fazer o quê? Selecionar as pacientes, saber quem tem história familiar para câncer de mama, saber se tem algum paciente que já teve história de trombose também, aí não deve usar, que muitas vezes se esquecem disso, que é tão grave quanto... Então, a gente tem que selecionar as pacientes. Eu não gosto de... Eu não gosto de dizer assim, ah, não deve usar hormônio. Até porque só sabe os sintomas, os sinais da menopausa quem passa por eles. Então, é muito fácil dizer assim, ah, não tome hormônio porque pode dar câncer de mama. Não é bem assim. Porque eu preciso ter uma sobrevida adequada, eu preciso ter uma vida digna, não é? Quem tem calor, quem sofre de insônia, quem sofre de diminuição do desejo é que sabe. É muito ruim passar por essa fase sem ter um apoio de alguma coisa, né? Então, assim, a reposição hormonal deve ser bem prescrita, deve ser selecionada para determinados tipos de pacientes. Obviamente, nem todo mundo tem indicação, mas a gente não deve estar achando assim, não devo usar, não. A gente deve sempre usar o bom senso. Muito bem. Adorei o nosso bate-papo. Como sempre, muito esclarecendo. Obrigada, minha querida. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui com você. Obrigada, bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, nós estamos num período em que está muito propenso aos mosquitos. Então, a gente sabe que tem que se proteger e passar o repelente para evitar uma dengue, uma chikungunha e uma zika, viu? E é por isso que a gente convidou o professor Marcelo Bezerra para dar aquela dica super especial de como você pode fazer um repelente caseiro. Dá uma olhadinha aí. Olá, Marcela. Muito bom dia. Bom dia a você que está acompanhando o programa Cotidiano. Olha só, gente. Com a chegada do verão, cada vez mais aumenta a preocupação da gente com a incidência do mosquito. Aquele mesmo mosquito que você conhece, o Aedes aegypti, que é causador de quê? Da dengue, da chikungunha, do zika vírus. Então, uma dica importante hoje que eu vou passar para vocês é a confecção de um repelente caseiro. Eu só vou precisar de quê? De cravo da Índia. Vou utilizar aqui um óleo corporal, que a gente indica um óleo neutro porque ele é menos espesso do que o óleo de amêndoa, mas pode ser também o óleo de amêndoa, não tem problema. Vamos utilizar o álcool e vamos precisar de um recipiente para prepararmos o nosso repelente. É indicado, se você tiver um recipiente com uma boca maior, precisa você utilizar um funil. Como a gente está com um recipiente aqui de uma boquinha menor, eu vou colocar esse funil para nos auxiliar. Então, olha só. Eu vou colocar aqui toda a quantidade desse recipiente que representa meio litro. Então, a gente coloca aqui, lembrar que tem que ter muito cuidado ao utilizar álcool, né gente? Ele é inflamável, ele é perigoso. Então, isso aqui isso é feito por adultos. Não deixar a criança manusear esse tipo de produto. Então, a gente coloca aqui de 10 a 15, pode ser no máximo 20 gramas de cravo da Índia e fechamos, vedamos bem esse recipiente que você está utilizando na sua casa, tanto faz, e deixa protegido do sol. Se for um vidro mais escuro, melhor ainda, porque é bom proteger da ação da energia luminosa. Então, está aqui a mistura que nós fizemos e durante dois dias ele pode ficar parado. Eu só aconselho a gente duas vezes ao dia, pode ser de manhã e à noite, e você mexer, homogenizar o álcool com o cravo da Índia para poder o cravo ir soltando aquela essência natural, porque é essa essência que vai repelir os insetos, é essa que vai incomodar os mosquitos da tua casa, expulsando ele do teu lar. Certo? Então, duas vezes por dia, você mexe e deixa lá paradinho pela manhã ou à noite. Então, com dois dias, a gente vai ter, pelo menos, pré-pronto o nosso repelente. Olha só, é muito importante a gente manter sempre fechado para não volatilizar. A última etapa agora é a gente adicionar o óleo. Esse óleo, ele vai dar aquele aroma mais agradável para você passar na pele e não sentir nenhum desconforto. Então, o que é que nós vamos utilizar? Um copo plástico como esse tem 180 ml. Só é preciso 150. Então, a gente vai colocar aqui 150 ml que nós vamos utilizar. Vou utilizar aqui o funil para me auxiliar mais uma vez nessa mistura. Então, está aqui a gente misturando ao óleo corporal. Fechamos o recipiente. Sempre lembrar de deixar esse recipiente fechado. E aí, a gente mexe mais uma vez, homogeniza e deixa só ele parado e já está pronto para o uso. Você vai ver que após os dois dias a coloração que ele vai apresentar é essa aqui que você está acompanhando. Certo? Essa coloração amarelada é devido à essência liberada pelo cravo da índia. Aqui está pronto para que nós possamos utilizá-lo. E como é que você pode utilizar? O ideal é você colocá-lo num burrifador. Um burrifador desse que você pode colocar e aplicar direto sobre a pele. Então, vamos colocar aqui todo ele nesse burrifador. Isso aqui pode burrifar o ambiente também. Outra coisa, gente, você pode aplicar sobre a roupa. Não tem problema nenhum. Porque existem alguns tecidos que são finos e a peça bucal do inseto passa por esse tecido. Então, você colocando só no braço, nas mãos, nos dedos, nos pés, nas pernas, você vai proteger essa área. Mas, muitas vezes, ele encosta na roupa e aí a peça bucal é introduzida e ele suga teu sangue, transmitindo aí os vírus característicos. Então, com o burrifador, você pode aplicar diretamente sobre a pele. Você massageia na sua pele, nas mãos, nos braços e aí está te protegendo. Uma sugestão interessante é a gente utilizar esses recipientes aqui, gente. Fácil de encontrar em qualquer loja você encontra e aí você coloca a medida certa. Então, a mulher pode levar na bolsa, se for para outro ambiente, se não estiver em casa. Então, ela pode utilizar. Agora, gente, uma coisa que eu vou sugerir aqui para vocês é que isso aqui é uma forma paliativa da gente controlar, evitar, repelir o inseto. O importante é a gente continuar de maneira ostensiva esse combate à reprodução do inseto aedes aegypti. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima dica. Até logo! Está aqui meu repelente. Recebi, professor Marcelo. Vou passar assim. Agora, deixa eu dar uma dica para você que está assistindo a gente que vai fazer esse repelente aqui. Olha, a durabilidade dele é só de três horas porque, como ele é natural, aí o tempo é um pouquinho mais curto. Então, vale estar sempre reaplicando a cada três horas. Combinado? E o nosso cotidiano vai ficando por aqui. Agora, vocês vão ficar super bem informados com a nossa querida Nayara Vila Nova com o TV Jornal Meio Dia. Um bom início de semana para todo mundo. Fica com Deus o cheiro. Tchau, tchau!